Oi moça, tudo bom? Tudo Ai, que vergonha Você tá com vergonha? Não Você não costuma aparecer nas câmeras? Não Mas você pode aparecer? Pode aparecer? Pode O que você veio fazer aqui? Me divertir Caralho, já tá, toma Você, como é que tá? Solteira? Sou solteira Se eu chamar um parceiro meu, ele pode passar uma cantada em você? Ai, meu Deus É só uma cantada, se você gostar Vai Pode Ei, ou Vai, é o seguinte Você vai passar uma cantada nela Moça, se você gostar, ele vem o seu livro, pode ser? Pode ser Com vocês Cantadas do Zoninho Passa a cantada, pai Não sei passar a cantada não, pai Lança essa aqui, ó Você não é cartão Sua beleza aqui é cartão black, sem limites Olha lá essa pra ela Sua beleza aqui é cartão black, sem limites Não, não É a vida, pai Tem que fazer Todo mundo realizando seus sonhos Considindo suas coisas e eu na merda A vida é suave, relaxa Suave, pai Hoje você perdeu, amanhã você vai perder de novo Começou Começou É mais, pai Moça, muito obrigado De nada Pai, você tá em tudo, pai Tamo aí, né? Mais uma vez, né? Você na balada? Ele zoou comigo no YouTube, não gostei não Eu zoei? Por quê? Você colocou uma cabra, caralho? Você colocou uma cabra? Não, é que você gritou no vídeo Tchau Você é louco? Ô, barulho Tem que gritar, não dá pra escutar nada Vem no século XXI Aí, cara, no direção Conhece o Elon Musk, pai? Oi? Conhece o Elon Musk? Elon Musk? Conhece o Elon Musk? Não Em pleno 2022 Um ano da tecnologia Construindo foguete, pai Ano de Copa do Mundo Eleição Eleição, é Segundo turno, tá aí, pai Segundo turno Ei 22, caralho É o homem, caralho Eu acho que eu vou invadir o camarote aqui Moça Dá uma atenção aqui, moça Tô valendo porra nenhuma Tá com vergonha? Não quer não, atenção? Não Ah O irmão do sonho tá presente, meu bem, ó O irmão do sonho tá presente, meu pai Eu tô me listreando Vou invadir esse camarote aqui É isso aí? É isso aí? O irmão do sonho tá presente, meu pai Tô valendo porra nenhuma É nóis Mano, você é brabo Parabéns Deus abençoe Sou brabo não, pai Sou calminho Não, você é puro, caralho Você é o Silvio Santos do funk, porra Não só o Silvio Santos Como o Lua de Pedreira Pô, você me conhece, mano Acho que você não vai me conhecer Você conhece meu irmão, mano Everson Zoya A campanha? Já viu? Dos desafios, não? Nunca viu? Não Não, mas dá um salve lá e é nóis, pai Um salve Um salve, tamo junto Pro monstro, aqui pro irmão dele Pretão lindo, cheiroso Parecendo o Usher Aí, menina Coma, Beto Toma cá Ai, caralho, acredito Tamo junto, pai É nóis Então, galera, esse foi o vídeo aí, mano Espero que você tenha gostado Deixa muito o seu like aí, fechou? Compartilha com seus amigos E se inscreve no canal Esse vídeo foi um pouco mais curto, né? Por conta que eu não sabia também Que não ia dar muito pra entrevistar o Fafá Porque eu pensei que ia dar pra dar uma entrevista maneira com ele Assim, de... O tempo mais longo, papo Fazer várias perguntas Só que eu entendo, né? O cara veio pra trabalhar, né? Ele deu uma moralzinha pra mim ali O cara super humilde, entendeu, galera? Ó, recomendo todo mundo que quer ir no show dele Vai no show dele O cara é humilde, dá atenção total, entendeu? Do jeito que ele é nas câmeras Fora das câmeras É a mesma coisa, entendeu? Então é nóis, rapaziada Muito obrigado aí Espero que vocês estão gostando Eu tô meio desanimado desse conteúdo de entrevista Não sei se eu vou parar Comente aí se vocês querem que eu continue com esse tipo de entrevista Ou se eu paro Se vocês falarem para, eu paro Entendeu? Vocês que mandam aqui no canal E tamo junto, rapaziada Ó, me sigam no Instagram Thiago Zoinho, tudo junto Tá na descrição Comentário fixado E é nóis Esse vídeo foi lá gravado na Legado Lounge Meus parceiros da maior atenção pra mim lá Tamo junto também, ó Instagram deles também tá na descrição E é nóis Tamo junto Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Fica com Deus